O Supremo Tribunal Federal decidiu anular uma das condenações do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, na investigação da Operação Lava Jato. Paula Lobão de volta com os detalhes pra gente. Paula, qual a condenação anulada e qual a justificativa dos juízes pra essa anulação? Lívia, Eduardo Cunha, ele havia sido sentenciado a aproximadamente 16 anos de prisão pela Justiça Federal do Paraná pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo essa denúncia e essa condenação, ele teria recebido aproximadamente um milhão e meio de reais em propinas. O STF, além dessa decisão de anular a condenação, também determinou que todo o processo, toda a investigação seja encaminhada para a Justiça Eleitoral. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha se manifestou hoje por meio de nota, assim que saiu essa decisão do STF, disse que o Supremo fez justiça e que Eduardo Cunha foi vítima de perseguição pela Justiça Federal do Paraná, uma instância que, segundo a nota, é uma instância incompetente pra julgar esse caso. O Ministério Público Federal afirma que o ex-deputado Eduardo Cunha, ele teria sido beneficiado por um suposto pagamento de propinas por meio de contratos de construção de navios sonda da Petrobras, contrato da Petrobras com uma estatal coreana, uma das maiores fabricantes de navios do mundo.